Lutando contra um organismo, sua discriminação, ignorância é o maior dos vírus, sua falta de informação, única transmissão, que seja de compaixão, diagnóstico de preconceito, tratadas com pílulas de respeito, positivo e não me deixar abater, ando, amo, posso correr, sou humano igual a você, gênero, indefinido, convicto do que posso ser, ser humano igual a você, humano igual a você, texto de autoria de Fabrino e Luiz, jovem, negro, poeta e de favela, de Campos e Boita Casa, interior do Rio de Janeiro.